Oi, né? Bem-vindos para mais um vídeo. Oi, né? Que linda! Oi, que linda! Agora foi passeio em casa. Tudo bem, gente? O que vai rolar hoje? Hoje vai ter um desencalhando Nina. Fica ali, de figurante. Ah, Nina? Vamos desencalhar a Nina, gente. Nossa, que péssima ideia, né? Porque se rolar um match, um babado, é eu que aguento demais. Mas sabe o que é o pior? Nossa, a sobradora! Sabe o que é pior? O bombonzinho não tá aqui hoje. Ai, gente, calma que eu tô caindo. Ele vai chorar. Coloca ele pro FaceTime. Gente, vou ligar pra ele. Ela é tão gada dele. Ela fez questão. Eu falei só zoando, só por entretenimento. Vou ligar pra ele. Atende. Liga FaceTime. Ô, vida. Eu vou fazer um desencalhando e você não tá aqui. Meu, eu vou fazer um desencalhando e você não tá aqui. O que que eu faço? Desencalha sem mim. É, ué. Nossa! Não conta nem aí pra mim. Eu vou beijar todo mundo. Matheus, mano. Ela vai beijar todo mundo, hein? Ai, véi. Passei. Mano, tudo pelas views. Aí quando vai ficar rico vai ser por causa desse vídeo. Obrigada, Matheus. Aí a gente vai viver a nossa vida mentira. Mas é isso, meus amores. Estou aqui com todo mundo. Não, e aí? E aí? E aí? Desencalhando com o belly cover? Meu, né? Que deve ser chegado. Mas enfim, gente. Segue aí o... O quê? Segue aí o desencalhando, entendeu? Só espera aqui. O que cara é essa? O que rolou ali nos baixidores e no ovo do outro lado? Nada. Enfim. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Qual que é a meta de like? Eu espero que vocês coloquem a gente bonita pra eu beijar, viu? Tá. Qual que é a meta de like? Seis. Seis mil likes, tá bom? Seis mil likes. Seis mil likes. Não esquece de se inscrever no canal. Na descrição tem o canal de todo mundo pra vocês se inscrever, tá bom? Bora pro vídeo? Tá ficando com asa? Oi, né? Já que a gente vai fazer o desencalhando com a Nina e o Matheus não tá aqui, eu vou começar com a intro do meu babãozinho, né? Esquece. Entugada, mano. Enfim, gente. O que que a gente vai fazer hoje? Vamos desencalhar a Nina, né? Entugada. Eu sou a gada mais golpe que existe nesse... Será? Enfim, gente. Tava fã porrada nessa porque queria tocar nos homens, né? Que só eu não faço desencalhando. Eu nunca fiz também. Eu também não. Tem que fazer também. Enfim, gente. Vamos fazer um desencalhando com a Nina. Não, desencalhando a Nina. É. Com homens bonitos. A Nina. Sim. Na verdade, não. Tudo feio nessa casa. Ah, fica quieta. E aí, chamei aqui as duas pra me ajudar nessa... É que ela vai tá vendada, tá? É, vai tá vendada. Ela vai tá vendada. E as meninas tão aqui com o papelzinho que elas vão anotando. Cada rodada eu escolho no menino favorito, até sobra dois, sobra um, e aí... Deus sabe o que elas vão falar pra fazer. Então eu confio em vocês duas. Bora. Tchau. Dá um negócio aqui pra botar no olho. Alerta. Feio na sua tela. Pode entrar. Primeiro feio. Segundo feio. Terceiro feio. Esse é o primeiro feio. Esse é o segundo feio. E esse é o terceiro mais feio. Primeira prova de tato. A gente vai começar pelo amaciar das mãos. Entendeu? Dá a mão todo mundo aí. Dá a mão. É tipo um, dois e três, né? É, tem três minutos. Vem o outro. Amacia. Esse aqui tá precisando passar o creme na mão. Terceiro. Terceiro, velho. O que você gostou mais dos três? O dois tá precisando de um creme. Deixa eu tocar, vamos lá, a primeira e a segunda, assim? A terceira. A primeira e a terceira, é. Isso, a primeira e a terceira. Segunda não, parte. A primeira e a terceira. A primeira e a terceira. Outra etapa de toque. Não, tô aqui não. Beijo. O pescoço. Eles vão lá em mim. Sim. Você tem que ver qual você mais gosta. Eita. O primeiro beijo. Nossa. Eu quero. Segundo. Ai, que nervoso. Ei. Terceiro. Vai. Nossa. É? Eu queria isso. De verdade. Ai, cara. De cara. Segundo. Eee. Pim. Ô, amor. Uma vergonha. Porque eu não tenho noção de quem é real. Pim. 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 Terceiro e a etapa de. Pegadinha na cintura. Pim. 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 No. Segundo. Pim. 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 Ô, velho. Tu tá bem. Corta a etapa. Sei lá. Ela vai passar a mão no... Na barriga do cara. É. Qual foi o mais... Você? Qual o ponto? Vai. Primeiro. Segundo. Não, é que ele tem que ter uma risada no meu ouvido. Não, é que ele tem que ter uma risada no meu ouvido. Vai. Vai. Tá. Terceiro. O terceiro tá bem, hein? Como você prefere? O terceiro tá bem. Terceiro. Ai, que verminho. Não faço ideia de coisa do cano. 3 a 1 a 0 Quinta etapa, porque nós é foguenta Ninguém me mandou me chamar Melhor puxada de cabelo Meu Deus! Esse canal uma vez foi family friend Puxada e pegada sendo para a explosão Meu Deus, baby Ô mãe! Entendeu? Só cuidado para não arrancar o aplique dela, por favor Primeiro, mãozinha e puxadinha de cabelo Que ela é sadomasoquista Vai Ai, que amizadeira que ela é sadomasoquista Gente, vocês estão muito forçados para mim Vai, próximo! Eita, porra! Com o aplique da mina Vai Ficou como desengonçada Ai, o terceiro Oh, esse cara aí está muito ruim Pegada na bundinha do neném A dele, no caso da minha Você pega na bundinha deles Pega na primeira bundinha Tem uma bunda aqui já? Os caras empinando a bunda Isso Tá Pega bem gostoso nessas bundinhas aí Aproveita Vai logo, gente Cadê a bunda? Vai, esse aqui Vai, próximo! Porra Ah, o primeiro, o segundo ou o terceiro? Primeiro Agora, gente Ela vai receber um selinho do cara que tem mais ponto E ela vai aprovar ou não, entendeu? Vamos receber um selinho dos três O primeiro já foi Vem o segundo aqui Dá um selinho aí Quem é? Quem é? Que selinho? Terceiro Eu não faço ideia Você nem imagina que é? Não Amiga Seu maior pontuador É quem que vai te dar um tapa É quem que vai te dar um outro selinho agora Vai Não, você tem Quem mais foi pontuado? Dá um selinho nela agora Mas Não Não Meteu louco Meteu louco Não Não Vai tu, Vitor Cinco pontos Eu quero fazer um PC Sabe por que o Tiago te deu um beijo? Sabe por que ele foi um filho? Por que ele foi um filho? Não sei Por que ele foi um filho? Não Ô, Vitor, eu te amo Não, não te amo pra ele, Vitor Deixa eu ver os pontos Que pena Vitor Vitor E é isso, rapaziada Esse foi mais um vídeo Bom, bomzinho, eu te amo Vocês sabem que eu sou uma pessoa que eu falo muito Tava me dando agonia Tem que ficar quieto E é isso, deixa o like Rebenta de like E comenta Quem cês quer que nós desencalhe Ou os homens Tá na hora dos homens se desencalhar E como sempre Segue o líder Fui Tchau 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 Tchau